Sejam bem-vindos em nosso canal Quanto Ganho os Youtubers Eu quero apresentar o canal Mafalda Vieira É uma Youtuber portuguesa, linda, maquilhadora E eu quero mostrar um pouquinho do trabalho dessa Youtuber Vamos lá ver um pouquinho acerca do canal Eu não sou inscrita, vou me inscrever Vamos conhecer juntos e vamos passear por esse mundo Vamos aqui passar Ela diz na descrição Mafalda Vieira, Mecarp, Artiste e Beauty Lover Bem-vindo ao canal Aqui encontrarás um canal dedicado à beleza Com uma boa dose de diversão A maquilhagem existe para tornar ainda mais bonitas E nunca poder esconder quem somos E por que não conjugar a beleza com um grande sorriso? Espero que goste deste cantinho Está aqui o e-mail Se alguém quiser entrar em contato Para trabalho Ou falar diretamente com a Mafalda Vieira Ela aderiu ao canal No dia 19 de 4 de 2012 Tem mais de um milhão em visualizações Aqui vamos passar para os vídeos do canal da Mafalda Aqui E vamos começar a classificar pelo vídeo mais antigo Tem aqui dicasinhas que é super interessante para nós mulheres Produtos preferidos Há 6 anos atrás Mil visualizações Cuidar de nós Crenes 449 visualizações Uma coisa que me admira muito nas portuguesas É que elas cuidam muito da pele Não só em maquilhagem Mas sim em produtos mesmo Para embelezar Para deixar a pele mais natural Anti-rugas Anti-envelhecimento Então desde novinhas Elas cuidam da pele E fica com a pele linda de bebê E depois que põe claro Uma maquilhagem linda Maravilhosa Ainda mais linda Ainda elas ficam Agora vamos aqui Ordenar pelo mais populares Aquele vídeo que deu um boom no canal Aqui está a review Mais demonstração de base 76 mil visualizações Há 5 anos atrás Coisas fichas da Primark Primark é uma loja É uma gama de lojas Espalhada pela Europa Que é tudo muito em conta Que tem coisas fantásticas Desde casa Até roupinhas de bebê Por exemplo 59 mil visualizações Há 2 anos atrás Há 1 ano atrás Ela postou esse vídeo Que deu 58 mil visualizações Comprei o iPhone 7 Plus Agora vamos aqui Ordenar pelo vídeo mais recente Que ela postou aqui no canal E vai deixando aí seu joinha Ok? Makeup Outubro Rosa Ela postou 2 semanas 928 visualizações 5 dicas para seres Um empreendedor de sucesso Isso vale muito a pena Vocês assistirem 925 visualizações Se muitos de vocês Não conhecem o canal Da Mafalda Vieira Passa lá Inscreva-se E tem dicas maravilhosas Para o dia a dia Para uma festa Para um batizado Para um casamento Para um almoço Para encontrar o crush Enfim Há muitas coisas bacanas Que eu tenho certeza Que vocês irão amar Agora vamos ver Quanto é Que a Mafalda Fatura aqui na plataforma YouTube Bora lá A Mafalda Vieira Ela tem 325 pilotes Que subiu Na plataforma YouTube Ela já ganhou Aqui uma medalhinha Porque ela já aderiu Uma das 3 network Aqui na plataforma YouTube Para tomar conta E gerir E ajudá-la A gerir aqui O canal dela Dentro do YouTube Que isso é muito importante Ela tem 19.293 inscritos E tem mais de 1 milhão De visualizações País Portugal Tipo de canal Pessoas E aderiu O canal de 9 de abril de 2012 A classificação do canal É ser mais E nos últimos 30 dias Ela cresceu Tanto em visualizações Como de inscritos Também Isso é muito bom Para o canal Parabéns Mafalda Ela cresceu Nos últimos 30 dias Em visualizações 14.940 E inscritos 149 inscritos Mas agora Com a nossa ajuda Que chegamos Na vida da Mafalda Estamos aqui Divulgando Esse canal lindo Porque ela é uma querida E uma fofa Ela merece Todo o nosso apoio Vamos ajudar A assistir os vídeos A dar o joinha E assistir os anúncios E clicar também Porque é muito importante Para que esse valor Também suba E ela consiga Fazer o seu saque Os ganhos Estimados Mensais É de 4 dólares A 60 dólares Mensais Mas sabemos Que aqui na plataforma Só se pode levantar No mínimo 100 dólares Mas ela vai sim Chegar lá Porque ela é uma profissional Super competente E o trabalho Só está começando Os ganhos Estimados anuais É de 45 dólares A 717 dólares Uma vez que ela vive Na Europa Ela recebe Em euros Então Sabemos que o euro Vale muito mais Do que o dólar Sendo assim Vamos transformar Primeiro O dólar Em reais E depois Vamos transformar O dólar Em euros Quanto é que a Marfalda Iria receber Se ela fosse Receber em reais Mas Fora de questão Reais Mas é só Para as nossas Coleguinhas Aí no Brasil Saber Mas também Temos colegas Que é Frequentadora Assida Do nosso canal Que também Vive na Europa Ela também Quer saber Em euros Quanto é que a Marfalda Fatura Aqui Com o canal Dela Então Vamos lá Um dólar Vai custar R$3,70 4 dólares É o valor Que a Marfalda Vieira Fatura Nos últimos 30 dias No canal Vamos converter Para reais Então Ela receberia Se fosse Para receber Em reais R$14,80 Agora Nós vamos Converter De dólares Para euros Bora lá Então É assim Um dólar Custa R$87 Então Se ela Fatura R$4 Ela irá Receber R$3,49 É o valor Que ela Fatura Na plataforma Que ela Recebe Que ela Que ela Recebeu Nesses últimos 30 dias Uma vez Que ela Não conseguiu Nesses últimos 30 dias Atingir O valor Mínimo De R$100 Então Esse valor Fica retido Até ela Juntar O valor Mínimo Como que ela Estipulou Para a empresa AdSense É um canal Muito lindo É um canal Que Tem aqui Coisinhas Fabulosas Vê Ver se a dedicação Tem capas Espetaculares Ver que ela Traz aqui Coisas Mesmo Decente Para o canal Eu acho Que a gente Merece Dar aqui Um apoio Para a Mafalda Vieira Essa menina Precisa ir Mais longe Vamos Compartilhar Os vídeos Dela Que também É muito Importante Para ver Se Dá um up E eu tenho Certeza E ver Que ela Faz um trabalho Tão legal Tão bacana E Infelizmente Não tem o apoio Devido Mas estamos aqui Mafalda Para te ajudar Tá E você Vai longe Minha linda Porque você Tem talento E todos Que tem talento Vai longe Você alcançou 19 mil Tá perto De chegar Os seus 20 mil Não foi A toa Beijinhos Sejam todos Bem-vindos Em nosso Canal